Distribuição Frightened Entertainment Bebidas quentes E aí, cara? Eu gostaria de um Americana Makata, é assim? É isso mesmo? Caramba, será que não tem nada normal com café e leite só? Ah, temos Flat White Tá, tanto faz É pra viagem, tá? Tá Ah, você quer Demi, Grande Vente, 30 ou Tó? O quê? Tem legenda pro que você falou? São os tamanhos dos copos Pode ser o maior Tô começando a me arrepender de ter pedido um simples café E qual o seu nome? Por que você quer saber? A gente escreve os nomes pra não confundir os pedidos depois Hawkins O nome é Hawkins É pra já, senhor Claro, tudo é muito eficiente aqui E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui tem uma nota de 10. Fica com o troco e corta o cabelo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Socorro. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora, quando eu disse que na contagem até três atiraria em você, aquilo foi uma ameaça. Quando eu atirei de verdade, se tornou um fato. Talvez agora você saiba a diferença. Há uma década, o estimado professor Miguel Damas contratou uma equipe de cientistas para trabalhar com ele em uma série de experimentos altamente secretos no Reino Unido. O processo foi lento, mas Damas estava convencido de que poderia ser bem sucedido. Três meses atrás, ele conseguiu. Através de uma combinação de DNA retirado de fósseis e da clonagem de vários répteis, Damas conseguiu recriar uma criatura que a natureza havia escolhido tirar da face da Terra milhões de anos atrás, um tiranossauro rex. Damas codificou o DNA para acelerar mais, o que significa que a criatura alcançou sua maturidade muito antes que o esperado. O professor Damas faleceu pouco depois do seu experimento ser concretizado. O T-Rex está agora em uma base de pesquisas na cidade de Devil's Creek, mas não por muito tempo. O T-Rex está agora em uma base de pesquisas na cidade de Devil's Creek. A primeira observação é que o animal está acorrentado. Uma precaução necessária para a segurança de todos no laboratório. A oferta é verdadeira? Sim. Falei com eles há uma hora. Ofereceram três milhões. E o que eles esperam por esse valor? Bem, a criatura não precisa estar viva, mas os órgãos vitais precisam estar preservados. Tá, muito bem. Então, se eu facilitar isso para você, qual será a minha parte? Um milhão. Ah, por favor, professora. Eu achei que fôssemos parceiros. Que tal um milhão e meio? Um milhão e duzentos. Um milhão e trezentos. E a gente tem um acordo. Tá bom. Um milhão e trezentos. 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 A CIDADE NO BRASIL O Major Harris e eu temos discutido o projeto e... Com todo o respeito, não achamos que a tentativa de analisar psicologicamente a cobaia seja interessante. Nós... nós sentimos que poderíamos aprender muito mais se dissecássemos ele. E você tem a mesma opinião, Major? Eu acho que é perigoso demais que a criatura ainda esteja viva. E talvez seja a hora de nós assumirmos e tomarmos as decisões. Bem, com todo o respeito, essa não é uma operação militar. É uma operação científica e você está aqui para dar assistência. Essa é uma operação militar e sou eu quem dá a última palavra aqui. O que a sua abordagem nos conseguiu? Mas eu acabei de começar. A longo prazo, eu espero promover o conhecimento. O Professor Damas mostrou que é possível trazer espécies de volta da extinção depois de milhões de anos. E estudar uma viva pode trazer o conhecimento que fósseis nunca conseguiram fornecer. Sim, mas como o Major Harris disse, é perigoso demais manter aquela criatura viva. Eu realmente acho que vocês estão enganados. Professor Messi, esse seu projeto e a sua supervisão carecem de direcionamento e podem nos colocar em perigo. O que? Isso é um grande absurdo. Eu não admito que... Não há abertura para discussões. A criatura será destruída e seus restos serão dados à Professora Myers para que ela possa estudá-los. A sua presença nesse laboratório não é mais necessária. A sua presença nesse laboratório não é mais necessária. A sua presença nesse laboratório não é mais necessária. Evacuem o prédio. Por favor, evacuem o prédio. Major, o que está acontecendo? Quieta. Por favor, evacuem o prédio. 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 Mais fácil quanto? O pagamento é de 500 mil sem descontos. courtes a 1829 minimums. Tudo bem. Eu vou aceitar. Mas aceito com uma condição. Ah, vai pem. Eu que escolho meus rapazes. Eu que escolho meus rapazes. Bate! Bate mais forte! Você é uma vergonha! É! Vamos lá, cara. Viu? É disso que eu tô falando. É isso que você ganha quando promove lutas com esses ciganos. Você nunca para de reclamar? Eu vou parar de reclamar quando você for um empresário melhor que isso. Quer saber? Se você continuar, não vai ter mais que se preocupar com esses caras. Porque eu mesmo acabo com você. Ah, é mesmo? Então vai em frente. Vamos ver do que é capaz. Não me testa, seu otário. Eu posso esmagar sua cabeça como se ela fosse uma laranja. Olha, eu não vejo ninguém te impedindo. Qual é? Vai encarar? Sim. Beleza. Então vamos começar logo. Eu e você. Agora mesmo. É, eu vou encarar. Alguma vez já se depararam com alguém com quem nunca deviam ter mexido na vida de vocês? Bom, hoje vocês conheceram dois. Quais são as chances, Estal? Eu diria que as chances são bem pequenas. É, hoje foi uma coincidência. Sim, uma grande casualidade. Saiam da frente agora. E aí, quanto ganhou? 500 dólares. Caramba, tudo isso? É, nada mal, concorda? Mas vale mesmo a pena? Ganhar dinheiro correndo esse tipo de risco? Eu posso ficar com uma lesão cerebral por isso. É, mas quem iria perceber isso? Ah, muito, muito engraçado. Eu tô falando sério. Floyd, Whittaker e Mick Stahl. E quem quer saber? Frank Hawkins. Ele quer falar com vocês. Você é ótimo, Vince. Obrigado. Ninguém me faz sentir como você. Deu um pouco de crédito pra você também. Eu não fiz tudo sozinho. Acho que temos uma conexão especial. Temos mesmo, não é? E eu tenho certeza que seremos muito felizes. Essa não. Meu marido voltou. Ele não ia viajar ao fim de semana. Ele voltou mais cedo. Sai logo daqui. Droga. E agora? Eu já desço, amor. Não, não dá tempo. Vai embora logo. Anda rápido. Eu tenho que me trocar. Mas e as minhas roupas? Não, não dá tempo. Sai logo daqui. Ah, isso é tão romântico. Vai, vai. Pronto, aqui? Não, não dá tempo. Não, não. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri I took a hill she drifted on I see you standing there Smoking, finding hands Did you think that'd leave you? My promise would be true I'm with your guard No Roseblood fainted, she said His petals crimson red His dream lives on and on and on and on Roseblood died, she smiled With the little wind I took a hill we went on My pest came to claim me The pie said to take me Guns for the sleeping hair Shots right all in the wild house My guns saying you slaughter With the wild preacher's daughter Wild water running through Running in another dust Certeza que você tá no lugar certo? Eu vou querer um whisky Dose dupla, por favor, meu querido E aí, cara? E aí, cara? Tudo bem? Muito bem Tá bem charmoso Quer sair comigo hoje? Bem, senhor Nós já terminamos por hoje Beleza? Tá bom Ótimo Legal É que só tem mais uma coisa O nosso dinheiro Ah, claro É que A gente não teve muitos clientes hoje Então não tem como pagar a banda Isso é problema seu E não o meu Bom, e o que eu posso fazer Tenha mais sorte da próxima vez É foda É foda Seu whisky favorito Diga que nunca te dei nada Ah, eu quero Você tá bem, garotão? Ah, sim, o pagamento A gente tava falando disso, não é? É, pega aí É tudo seu Eu posso confiar em você Pega o que quiser É Acha que fui muito rude? Não É isso aí Vou te levar pra dançação Legal Vincent Bradgrave Matthew Rankin Sim Eu sou o funcionário do governo Estou trabalhando com um antigo colega de vocês Frank Rankin Ele quer recrutá-los para a equipe dele Vocês vão pousar de paraquedas ao norte de Devil's Creek Trata-se de uma área rural E a missão de vocês é apenas localizar a criatura e nos avisar Então mandaremos suporte para que a criatura seja exterminada Considerando a velocidade que a criatura consegue se mover Temos apenas 24 horas antes que ela chegue à área residencial de Grovel's Bend Então Vocês irão para Devil's Creek logo depois dessa reunião Alguma pergunta? Sim, sim Eu tenho algumas perguntas Sim Essa é uma missão secreta, certo? Isso, correto E você, obviamente, é um figurão importante do governo, certo? Exatamente E nós vamos fornecer um serviço único de caça a um grande lagarto, não vamos? E qual o seu ponto? Bem, quer dizer, nós faremos um favor enorme a você Você não acha que podia nos fazer uns favores também? Não acham que seis dígitos por cabeça representa um bom prêmio? Tudo bem, o dinheiro é muito bom Mas nós já vimos muito mais Já roubamos mais, não é verdade? Eu só acho que vocês, que trabalham no governo, poderiam nos dar algumas regalias, certo? E o que você quer? Bem Imposto municipal Mas o que é que tem? Eu não sei se eu quero pagar por isso, novamente Entendeu? Entendeu? Bem, eu vou ver o que posso fazer Sabe o que mais? O caminhão de lixo só recolhe três sacolas grandes uma vez a cada duas semanas E isso é ridículo E o que você sugere, então? Eu acho que deveriam retirar um número ilimitado de sacos de lixo de todos os nossos endereços Vou fazer o que puder Ah, tá bom, mas e os seguros? E o que é que tem? O seguro existe caso alguma coisa aconteça, certo? Então, se nada acontecer, eu não devo ter meu dinheiro de volta? Não é assim que isso funciona Mas deveria É, e outra coisa Quero que todas as ligações de telemarketing sejam ilegais Ou então, pelo menos, se alguém ligar pra minha casa Oferecendo um aquecedor ou um cartão de crédito Eu acho que deveria ser o meu direito Rastrear a ligação Ir até a central de telemarketing e enfiar o telefone no... Tá bom, agora já chega Isso já está ficando ridículo Vocês têm uma missão E nós não temos muito tempo Eu sugiro que todos se apressem Tá bom Tá bom Pode me dar um minuto pra falar com os meus rapazes? Tudo bem Valeu Eu acho que vai valer a pena Como vocês são infantis Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Isso é sério A gente se divertiu com a almofadinha lá Mas... Quando chegarmos a Devil's Creek, rapazes A diversão acaba Eu sei que precisamos do dinheiro E que esse é o único motivo de aceitarmos isso Mas não é o dinheiro que vai nos salvar em uma situação de perigo Somos nós mesmos Não tenham dúvidas Nunca tivemos uma batalha como essa antes Não estamos lutando por liberdade ou democracia dessa vez Estamos lutando pelo direito de existir O direito de sobreviver Estamos ficando velhos Uns antes dos outros, eu sei Mas eu ainda estou disposto a lutar Porque é disso que eu preciso pra viver Agora olhe pro cara do seu lado Vamos lá Verá um homem Disposto a lutar por sua equipe A morrer por sua equipe Porque ele sabe que quando a situação apertar Você fará exatamente isso por ele Porque é exatamente disso que estou falando Eu trabalho em equipe Agora Ou embarcamos nessa e lutamos como uma equipe Ou morremos individualmente Então como vocês preferem Isso! Vamos lá! Vamos lá! Eu adoro essa merda! Vamos lá! Música Muito bem, rapazes. Bem-vindos a Devil's Creek. Onde está o ranking? Ah, mas que merda. Pessoal, me dê uma mão aqui. Edgrave, vá ajudá-la. Ah, de novo não, sargento. Não acredito. É, sempre sou eu, que droga. Que imbecil. Ah, de novo não. Não acredito. Não acredito. Acha que devemos nos preocupar com civis por aqui? Ninguém seria idiota pra estar no meio da floresta com tudo que tá acontecendo por aqui. É, tá bom. Eu não quero que esse momento acabe. Eu também não. O cachorro tá bastante agitado. Ele é um cachorro. E cachorros latem. Tá tudo bem. Vai dar uma olhada nele. Vai dar uma olhada nele. Eu vou matar ele. Droga. Tobi. Tobi. Corta. É sério, Dom. Qual o problema com a cena? Qual é o problema? Você não viu aquele monstro? O que há de errado com ele? O que há de errado? Você viu ele de perto? Eu gostei. Só precisa de mais gosma. Mais gosma. Ai, meu Deus. Escuta, eu sei que as suas expectativas eram maiores, mas... Minhas expectativas? Com orçamento baixo, tem que se entregar mais. Olha, eu nasci pra ser uma atriz shakesperiana e não uma atriz nessa merda de filme de terror mal feito. Com licença, eu trabalhei nos bastidores de Sonho de uma Noite de Verão, então... Ai, meu Deus. Eu não acredito. Fica fora, Daniel. Olha, se você quer fazer Shakespeare, ganhar um Oscar e tudo mais, precisa de uma atuação bem melhor. Eu vou ter uma atuação melhor. Quando as suas criaturas forem mais... Ali? Perfeito. É disso que eu estou falando. É exatamente isso que você tem que fazer quando... Quem trouxe essa coisa? Ela é tão real. Não. AAAAAA! Parada Por favor, não atira Tá bom, tá bom, se acalma, calma, respira Respira Por favor, por favor De quem você tá fugindo? É que tem, é que tem Já disse pra se acalmar, calma, respira, respira, fica tranquila Não vale disso, querida Tá bom Meu Deus, tem um monstro horrível Uma criatura... O que tá fazendo aqui sozinha? Eu sou uma atriz e... A gente tava filmando um Nunga e... E de repente uma criatura... Ah, estavam filmando? E cadê as outras pessoas então? Olha, eu não sei Eu não sei A gente se perdeu Estavam hospedados em algum lugar? Sim, a gente alugou uma casa de campo, fica cinco minutos daqui Fica na rodovia Kennedy E eu acho que eu esqueci como... Ei Eu levo ela de volta pra casa? Sim, claro que leva, casa nova Olha, não posso arriscar perder nenhum soldado Então você pode escolher Ou você pode voltar pra aquela casa sozinha? Não Ou fica com a gente, o que você escolhe? De jeito nenhum, tem um monstro ali A gente... Fala o que você escolhe Eu fico com vocês Boa, garota Ela vai escolher Certo, rapazes? Aham Vamos lá Vamos Fiquem de olho nela Uh, vem Professor Messi, sente-se? Eu fico de pé, obrigado Como você quiser O motivo por que te chamei é que... Eu soube que você teve dificuldades em lidar com esse caso Eu quero saber por que a professora Myers e o Major Harris me afastaram desse projeto em primeiro lugar Acho que não posso responder isso Os dois estão mortos Olha, eu estou muito ciente disso E eu estou ciente que você fez acusações Não sobraram muitos funcionários, mas aqueles que estão vivos estão bem incomodados com acusações de suborno Tenho motivos para acreditar Que a professora Myers e o Major Harris aceitaram um suborno Para eu ser afastado do projeto E para vender esse projeto para uma agência do governo Tenho certeza que você sabe do que estou falando Bom, como alguém que trabalha para essa agência do governo Posso te garantir que essa venda nunca aconteceu Eu fui informado que o Major Harris e a professora Myers Consideravam a sua liderança no projeto bastante precária Por isso demitiram você Eu tenho que discordar Entendo E o que quer fazer com essa informação? Quero ser recontratado Continuar com o projeto e terminar a minha pesquisa Sinto muito, isso não é possível Esse projeto teve que ser interrompido depois do massacre Senão íamos perder nosso financiamento Mesmo assim As pessoas têm que saber o que realmente aconteceu aqui Isso pode afetar seriamente a minha carreira Todos têm que saber que fui demitido por causa de corrupção e não incompetência Quer saber, todos vocês foram muito incompetentes, afinal permitiram que aquela criatura escapasse Eu já estou cansado dessa história Posso ser bem sincero com você? Pode ficar à vontade Desabafe enquanto ainda pode O que você quer dizer com isso? Nada Só não tome decisões precipitadas Pode sair muito caro Eu não tenho medo de você Talvez não Mas sabe o que dizem Tome cuidado com quem é quieto Eu não tenho que ficar aqui E aguentar suas ameaças pobres e ridículas Espero que mantenha seu emprego quando eu começar a falar Codinome cereja Professor Oliver Massey Efetuar imediatamente Professor Oliver Massey Edgrave, vai atrás dela Caramba, isso foi um belo talho Bonnie Bonnie Ei, você está bem? Fica calma Está tudo bem A gente vai te proteger, tá bom? Não se preocupa Fica calma Eu estou aqui Vai ficar tudo bem Eu te prometo, tá bom? Fica calma 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 Cacete! Mas que filho da mãe. Muito bem, rapazes. Essa coisa está perto. Temos que ficar espertos. Estar preparados. Por que ele não ficou aqui? Nos esperando. A emoção da caça. Para essa criatura, caçar sua presa é tão satisfatório quanto comê-la. Então não estamos caçando ele. Ele que está nos caçando. Ótimo. Isso é mesmo ótimo. E agora, qual o próximo passo? Exley me deu um arquivo do T-Rex. Ele tem bulbos e nervos olfativos grandes. Isso sugere que o animal tem grande capacidade de sentir cheiros. Permitindo que reconheça cadáveres a grande distância. Ele também tem uma ótima visão binocular. O que lhe dá boa percepção de profundidade, mas não, ele não consegue perceber um campo visual mais largo. Então, se a gente criar uma perspectiva ampla e uma distração central... Talvez, há uma chance de a gente encurralar aquele filho da mãe. Então, qual é o plano? Bom, o Itaker e o Stahl, vocês ficarão lá no fundo à esquerda. O Rankin à direita. No meio da floresta, entre nossas posições, colocaremos o que sobrou da Bonnie e do Redgrave. Se eu estiver certo, a criatura vai sentir o cheiro dos restos. Quando ele se aproximar, daremos o que ele merece. Mas você acha que é mesmo necessário usar os restos dele? Eu também não gosto nada disso, podem acreditar em mim. Mas é o que podemos fazer agora. Se não pegarmos aquela coisa rápida, não teremos muitas chances. E então, estão comigo nessa? Estamos. Estão? Certo. Vamos pegar os restos e ficar na posição. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Depois disso, Shan desligou o telefone. Os pais não souberam mais dele. Alguns dias depois, a polícia ligou para os pais do Shan para dizer que ele tinha morrido depois de cair de um prédio. Disseram que tinha sido suicídio. Um maldito suicídio. Os pais do Shan tiveram que ir até o necrotério para identificar o corpo dele. Eles reconheceram o corpo, mas descobriram uma coisa também. Era o Shan que só tinha um braço e uma perna. Sabe, Brankin, eu vi quando ele pisou no campo minado. Sempre que eu penso no mundo civilizado ou escuto a palavra civil, me faz lembrar do Shan. E eu penso... Ninguém entende ao certo o peso que carregamos. Eu não estou falando apenas da dor física. Estou falando da nossa mente. Entende? Sabe o que me atraiu ao pensar em todo aquele dinheiro? Eu pensei... Pensei que talvez... ajudaria a acabar com os pesadelos. Pelo menos por um tempo. Mas o dinheiro nunca fará isso. Isso tem que ver de dentro. Olha pra mim. O que os garotos diriam? Não podem dizer nada, Frank. Eles estão mortos. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Eu amo isso! Aí vem o nosso resgate Sim Atenção, Bravo 1 Destrua ele Vai, vai, vai Isso! É, legal, é isso aí! Alvo inimigo atingido O que eles estão fazendo? Não Eles estão se livrando das testemunhas, cara Malditos idiotas Rankin, escuta Sai agora dessa casa Você não vem comigo? Eu liderei essa missão e três soldados morreram Eu vou morrer aqui com eles Ah, você tá falando besteira Escuta Você é um ótimo líder Todos nós achamos Bem, achávamos Essas coisas acontecem Não foi culpa sua que eles tenham morrido Vai embora Ninguém é culpado Que se dane, eu vou ficar Você quer desistir? Eu vou ficar aqui também O que foi aquela história Que você nos contou Sobre lutarmos como uma equipe? Lembra? Ou morremos como indivíduos? Tá bom Três de nós estão mortos Mas ainda sobramos dois Somos uma equipe, não somos? Então vamos continuar lutando Vai, vai, vai Vamos lá, Frank O que você vai escolher? Taca esse dane Eu amo isso O que você vai escolher? Algum orientação, eu acho Se tudo já tiver sido destruído Missão completa Ok, entendido O que você vai escolher? 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 Halkins. Rankin. Fico feliz que estejam bem. Então você não queria nenhuma testemunha? O quê? Por favor, o que acha que nós somos? Filhotes de dinossauro? Nós não somos idiotas. É, os seus homens destruíram aquele lugar... depois de matarem o T-Rex. Eu e meus homens sempre fomos dispensáveis, não fomos? Ah... Ah... Escutem, estava apenas fazendo meu trabalho. Tá bom? Vocês fizeram um bom trabalho, então... nosso acordo ainda está de pé. Enfie o acordo do seu traseiro! Não queremos o seu maldito dinheiro. Então o que vocês querem? Bem, o ideal seria ter os meus soldados de volta. Mas não vou conseguir isso, vou? Eu devo alertá-los, senhores. Que se encostarem em mim, serão processados e irão se arrepender. E se violarem nosso acordo de confidencialidade... haverá consequências ainda piores. Rankin, isso foi uma ameaça. Pelo menos ele tentou. Não é uma ameaça, cavalheiros, é um fato. Sabe a diferença entre uma ameaça e um fato? Eu acho que sei. Não. Eu não acho que você saiba. E é por isso que eu vou te ensinar uma lição, seu poção. Bom, quando eu contar até três... Eu vou atirar em você. Um. Dois. Três. Agora, quando eu disse que atiraria depois de contar até três, aquilo foi uma ameaça. Mas quando eu atirei, aquilo se tornou um fato. Você vai pagar por isso? É, pensamos que diria algo assim. E é por isso que colocamos algumas informações muito valiosas em um envelope... ...que está bem lacrado e escondido. Um dia eu pego vocês. Escrevam minhas palavras. É, talvez nos pegue. Talvez não pegue. Mas quer saber? Sua preocupação agora é comprar um daqueles adesivos azuis para o seu carro. Amigo! Belo tiro. Eu estou pensando. Sempre quis conhecer a Colômbia. Ou o Peru. Eu estou pensando. Por favor. Quem deseja você fizer a Colômbia. Um... Meu Deus! Se sei. Quem deveria? Ver eftermete? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL